Eu estava longe À beira do caminho Mas Ele me ouviu Eu não tinha paz Eu não tinha amigos Mas Ele que vendeu a mim E me entregou o Seu amor E me mostrou o quanto eu sou amado por Ti E hoje eu só tenho a agradecer E hoje eu só tenho a agradecer A Você, Jesus A Você E eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos cantar isso como eu te amo Vamos lá Eu te amo Eu te amo Vamos lá, eu te amo 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 Amém. 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 Amém.